Eu sou o Anjo, militante do PNC do Rio de Janeiro, estou aqui para declarar meu apoio ao camarada João Caprano Pimenta, que está sendo vítima de uma campanha de desinformação gigantesca, com essa escora imunda, dessa direitinha neoconservadora, que é inclusive a lacaia do globalismo que eles dizem combater, tá? Eles são um bando de ratos sionistas imundos, e é isso aí, a gente está apoiando aí o nosso companheiro, né? E todo apoio a ele, todo apoio à causa palestina, ao Hamas, né? E podem contar comigo. E aí, dona Carla Zambelli, se quiser pode processar também, tá? Isso aí, tchau!